Estou saindo, neste momento, de uma reunião aqui no Ministério Público do Estado, da Promotoria da Defesa da Ordem Urbanística, porque, mais uma vez, a Prefeitura de Porto Alegre está descumprindo a lei do plano diretor cicloviário. A lei prevê que toda nova obra e alargamento de vias deve conter ciclovias. Dessa vez, a Avenida Venceslau Escobar e a Avenida Coronel Marcos estão em obras de ampliação e não está sendo prevista ciclovias. Aqui, o Ministério Público abrirá um inquérito civil, depois dessa nossa reunião, para curar esse descumprimento da lei. É o nosso trabalho para garantir que aquelas pessoas que optam pelo deslocamento de bicicleta possam fazê-lo de forma segura.